Oi, oi, oi! Sejam todos bem-vindos aqui no canal Renata Del Passo e por aqui a produção não para! E eu estou na produção para o Dia das Mães com essa linda caixinha que é um arquivo em PDF. Eu já cortei todas as minhas caixinhas para não ficar um vídeo muito longo, mas eu vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo como que eu montei essa caixinha, como chegou nesse formato e esse material vocês conseguem com a oficina da beleza. Vou deixar marcadinho aqui o Instagram dela, tá? Arquivo em PDF, só para vocês imprimirem no papel da sua preferência, fotográfica ou cocher e utilizar. Estou mostrando aí as tagzinhas que vêm, mas depois vou pegar um arquivo e mostrar bem detalhado para vocês. E como vocês podem ver, essa tagzinha combina super com essa caixinha, a gente pode colocar em cima de onde está escrito com amor para dar esse efeito 3D e também pode colocar na lateral, aonde vocês acharem melhor. Coloquei o brinquinho ali, esse brinquinho que eu estou utilizando é da Halifa, mas vocês podem utilizar o brinquinho da preferência de vocês. Peguei o sabonetinho de Alecrim Sálvia, passei pelo plástico filme, essa caixinha ainda falta colocar a tampa com visor de acetato que eu vou comprar e estou esperando chegar, mas já quis adiantar porque é um serviço que demora, demanda tempo. Então, bora lá mostrar como que eu cheguei nesse resultado. Os arquivos são em duas folhas, aqui é mais outro modelinho que vai só o sabonetinho, não tem espaço para o brinco, mas aí se você quiser pinturar um brinquinho, faz um furinho em algum lugar para pôr um brinquinho. Esse daí falta eu cortar, aliás, imprimir e cortar a parte de baixo, mas eu vim mostrar para vocês também esse arquivo lindo, lindo, lindo. Eu imprimi cinco páginas dele e vou estar deixando pronta e guardada. Esse é o arquivo que eu já montei, que falta só colocar a tampa de acetato. Esses dois arquivos vão em uma folha, que é a base, aliás, é a tampa e a base do meio. E esse outro arquivo vão junto na folha, que é as tags mais a base de baixo. Eu vou colar aqui para vocês, bem rapidinho, no modo acelerado. Essa tampa aí eu cortei, que vem também, eu cortei com um estilete. Essa parte eu vou recortar também em branco. Coloquei no modo acelerado para vocês verem, menina, como que eu cortei, né? Cortei com estilete, estou utilizando a base de corte. Sempre quando eu vou fazer kit, eu procuro utilizar a base de corte para não danificar a minha mesa. Esses outros pedacinhos de tampa que sobrou, eu estou guardando, porque quando eu mando no Uber, entrega, eu quero escrever alguma coisinha assim que não seja para presente, né? Só o nome da pessoa, eu utilizo ali, economizo a post-it. Estou fazendo as dobraduras. Vocês também podem usar com o auxílio de uma régua, pode comprar aquelas réguas próprias para fazer o vinco, né? Nas caixinhas. A cola que eu estou utilizando é essa cola para EVA, isopor e EVA, tá? Mas vocês podem colar com a cola da preferência de vocês, que vocês são acostumados. Essa cola é bem rapidinho. Eu passo um pouquinho, espalho com o dedo e vou juntando um ladinho com o outro. E eu estou apaixonada, encantada com essas caixinhas. Gente, já colei aqui uma parte, olha como que fica bonitinha, bem feitinha. Vou colar a outra parte aqui para vocês verem também, que essa parte é a base do meio, né? Ali, como eu mostrei para vocês, é onde eu cortei já com o auxílio do estilete. Então, por isso que eu já comecei com essas lembrancinhas, porque é uma das lembrancinhas que mais vai me tomar tempo. A gente está agora no dia 30 de abril. Aliás, de abril não, meu Deus, de março. Então, temos aí pouco mais de um mês para o dia das mães. E as lembrancinhas é o que mais demora, né? Os detalhes. Então, por isso que eu já estou fazendo ela. Dessa mandelinha de lembrancinha, eu vou estar fazendo 20 unidades. Gente, o vídeo está acelerado e eu estou narrando por cima, tá? Não é muito um vídeo assim, onde eu vou fazendo passo a passo, explicando para vocês, né? Porque é só imprimir o arquivo, cortar aonde está pedindo para cortar, vincar nas linhas que pedem para vincar e colar. Então, não é um vídeo que eu tenho que explicar 100% detalhado. É só ir olhando o vídeo onde eu vou fazendo com a mão e fazendo o de vocês, tá? E a parte mais ruim, como eu falei, é cortar mesmo. Depois é só ir colando com bastante calma, paciência. Corta enquanto você está assistindo a televisão aí, o arquivo. E essa é uma lembrancinha super diferente, essa bonete na caixinha. Ainda tem um espaço para pôr o brinquinho. Então, é tudo muito maravilhoso, muito bonito. Para quem tem já impressora, vai ficar ainda melhor. Para fazer o furinho dos brincos, é melhor fazer o furinho antes de cortar. Mas eu acabei esquecendo, então estou pegando aqui com o auxílio de um compasso e fazendo os furinhos. Já tem as marcações dos brinquinhos, tá? Para pôr os brinquinhos. E agora, nesse modelinho aí, eu vou utilizar o brinquinho de pérola. Lembra que eu mostrei aqui o mimo que eu dei para as minhas clientes no mês de março? Agora, sobrou ainda algumas quantidades e eu vou estar colocando esse brinquinho de pérola nele. Então, vai ficar uma lembrancinha, assim, super baratinha. Eu ainda não precifiquei. Ô, Jesus, barulho do carro. Ontem eu estou narrando porque ontem estava muito barulho aqui. Então, fiz a marcação para colocar o sabonete e eu utilizo um durex para ele ficar bem no lugarzinho, tá? É, igual eu estava falando para vocês, o brinquinho de pérolas. Eu não somei ainda, não precifiquei. Mas com o brinquinho de pérolas, eu acredito que dá para me vender por 15 reais tranquilamente. E eu preciso precificar os que eu estou utilizando ralifas. Essas ralifas aí, que eu utilizei em três kits, eu já tinha. Eu comprei para mim e nunca usei. Estava até no plastiquinho. Então, eu falei, ah, eu vou pegar para mim fazer esses kitzinhos também. Às vezes a pessoa não quer dar uma bijuteria, prefere dar um brinco semi-joia. Então, eu coloquei a opção de ralifa. E se a pessoa vir aqui, ela também vai poder escolher, né? Porque até o momento eu estou trabalhando com ralifa ainda. Não sei se em março, aliás, se em maio estarei com ralifa aqui ainda. Porque a gente tem uma meta, uma meta um pouco alta para a realidade das vendas. Mas até o momento estou aqui com a empresa. Peguei um pedacinho de sedinha, porque eu não gostei do buraquinho que fica mostrando, sabe? A lateral, assim. Aí eu preferi, eu estou acostumada a trabalhar com sedinha. Então, eu fiz tipo uma caminha com seda em volta. Só porque eu quis mesmo. Não é obrigado a pôr a sedinha, tá, gente? Mas se quiser colocar um pouquinho a mais, um pouquinho menos, aí fica do gosto de cada um de vocês. Mas olha que amor essa caixinha, gente. Estou muito encantada. É duas folhas por lembrancinha que vai utilizar. Então, tem que custar o valor das duas folhas. Mais o sabonete. Plástico filme. É a folha de acetato que eu vou comprar. Aí o sabonetinho, o brinquinho. Para daí saber por quantos que eu vou vender. Bem certinho. E estamos quase finalizando a lembrancinha. Agora eu vou cortar aqui as tags. E ainda vai sobrar duas tags, né? Porque não precisa usar as três tags. Pode usar uma, duas. Conforme vocês preferirem. Eu vou cortar aqui com o auxílio do cortador. Mas vocês podem cortar com a tesoura também. E vou deixar o link da base de corte. E do cortador na descrição. E também dessa tesoura maravilhosa que eu estou utilizando. Está pronta a nossa lembrancinha. Pré-pronta, né? Falta o acetato. E ficou assim, gente. Já me conta o que vocês estão fazendo para o Dia das Mães. Qual que é os preparativos e a expectativa de vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.